Saíram dois itens do Roblox InnoVente Award E esses itens podem estar sendo de graça, hein? Lembrando, a premiação vai estar sendo nesse sábado E foi naquela votação onde nós pegamos vários itens Se você não participou, vacilou, hein, cara? Então vamos lá, botar uma chance pra vocês Deixa o like e se inscreve E aqui o RTC em português já postou o seguinte Catálogo Dois novos itens relacionados ao InnoVente Award Foram carregados ao catálogo no Roblox No momento não sabemos como eles poderão ser obtidos Mas nas suas descrições indica o que em breve saberemos Vale lembrar que a premiação é nesse sábado Cara, aqui tá essa imagem aqui mostrando basicamente os dois itens Só que mostrando essa imagem, não dá pra entender muito Agora com o novo indireto do catálogo Olha isso aqui, galera É simplesmente uma mochilaza, sei lá Mais uma história pra estar colocando as costas Que foi upado três horas atrás, cara Muito, mas muito brabo Já vou estar testando, mostrando pra vocês E tem esse outro item aqui Que é um item, mano, sei lá, velho Mas é um quadrado aqui Vai estar vendo até o dual block E também foi upado três horas atrás Tá dando a traduzida pro português Deixa eu ver se tá... é, nos dois itens tá tudo a mesma coisa Vamos aqui, ó, traduzir para o português Porque meu inglês é meio triste E aqui, ó Não demorará muito para você descubra esse item Cara, que tradução é essa, rapaz? Eu já tô mostrando os itens pra você testando aqui, galera Mas os itens tá simplesmente bugado Eu não tô conseguindo usar, acho que ninguém Porque esse aqui é o catálogo oficial do dual block Se bem que eu coloco o item e não tá carregando Mas nesse sábado vai ter a premiação, hein Vamos ver como que vai tá sendo aí Quem vai tá sendo os grandes ganhadores E isso vai tá sendo muito brabo, beleza? Até pra tá pegando esses itens, vou tá ensinando Vou tá avisando pra vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E tchau